É isso aí, começando mais um Aqui com Beijo, que é trabalho meu filho, Muricy Ramalho. É o cara, obrigado Muricy, por você ter vindo aqui. Legal, é um prazer estar aqui novamente e que a gente possa fazer um bom programa. Você vai guardar esse programa para o resto da sua vida, só isso que eu vou falar para você. Na hora que acabar o programa você vai falar, bem, você tinha razão, eu não vou nem enrolar, vou para uma pequena homenagem ao grande Muricy Ramalho, que é trabalho meu filho, roda aí. A bola pune. Essa frase é de conhecido autor, Muricy Ramalho, um dos técnicos mais vencedores do Brasil. Brasil que passa por um momento conturbado dentro e fora de campo. Hora de reflexão. Hora de analisar o que somos, o que fomos, o que podemos ser. Estamos ultrapassados? A Copa do Mundo de 2014 foi um acidente de percurso? Tudo isso em falta agora. E com um convidado muito especial. O nome dele é mesmo trabalho. Mas resolveu dar um tempo. Atendeu aos pedidos da família. Momento de descanso e também de estudo. Quem foi craque no campo e no banco não consegue ficar muito tempo afastado do futebol. Não tem conversinha não. Aqui com o Benja tem Muricy, que é direto, sincero. Um cara que realmente entende do riscado. Merece ser ouvido. Agora a bola está com ele. E a bola e Muricy são uma união perfeita. Nesta relação é difícil um punir o outro. Eu vou dizer um negócio pra você. Hoje não é um programa de entrevista. Hoje a gente vai fazer uma homenagem pra você. Então eu não vou falar nada que eu tenho que falar o menos possível. Hoje eu sou um coadjuvã e não vou falar nada aqui. Eu vou pro primeiro depoimento, a primeira pergunta, o primeiro recado pra você, Muricy Ramalho. Roda aí. Grande Muricy. Em primeiro lugar, quero te dar parabéns pela tua brilhante carreira como jogador, que eu tive a oportunidade de ver muitas vezes, e também como técnico. Espero que você esteja bem de saúde. A gente está sempre aqui torcendo pra você se recupere o mais rápido possível. Já deve estar muito bem, pronto pra enfrentar outras batalhas. E eu quero te ver ainda ou no Flamengo ou na seleção brasileira. Um grande abraço, meu camarada. Tudo de bom. Sucesso cada vez mais e muita saúde. Todo mundo quer você em algum time, né? Esse cara jogou pouquinho e é pouco gente boa, né, Mujico? É, eu tiro assim, por exemplo, Pelé, Riverino, assim, como esses são os gênios, né, do futebol. Bom, o jogador mais completo que eu vi jogar foi o Zico. O Zico realmente era fora de série, claro, que eu enfrentei várias vezes como jogador no Flamengo e no São Paulo. Um jogador mais completo que eu vi jogar e como caráter acima da média. Por isso que eu acho que esse deve ser um dos ex-jogadores, pessoas do futebol, que devem estar na frente realmente do futebol. Ele fez um pedido lá. Ué, seria uma... Você já dirigiu o Fluminense. O Flamengo é uma potência, né? Entendeu? São times realmente muito grandes e a gente está acostumado com isso. Quem sabe um dia a gente nunca pode falar o que pode acontecer no futuro, né? Você dirigiu o Fluminense e você morou no Rio. Mori no Rio muito bom, excepcional. Mori num lugar muito bom. É diferente ser técnico no Rio, porque você fica melhor com a cabeça, com a vida. Também, né? Eu morava na Vidal de Vieira Souto. Morava mal, hein, Mujica? A água tinha que tirar a água da minha janela, cara. A água acabava do mar, caia dentro da minha janela. Brincadeira o lugar, cara. Você imagina, Muricy, uma torcida do Flamengo que você faz assim para a nação. O que acontece no Maracanã? Não sei o que vai acontecer, não. Não sei se vai acontecer alguma coisa comigo, né, cara? Com você? É muita emoção. É muita emoção? É muita emoção. Mujica, já vamos para o próximo. Vamos embora, cara. Esse aqui é um cara que tem pouca história. Não sei se a galera vai reconhecer ele ou não, mas vamos lá. Próximo Aqui Se Pergunta para o Muricy Ramalho. Roda aí. Fala, Benjo. Um prazer estar participando aqui do teu programa. Estou sabendo que hoje você tem uma figura mais especial junto contigo aí. Eu queria deixar um grande abraço para o professor Muricy. agradecer por todos os nossos anos de convívio desde o início dos anos 90, todas as suas passagens aqui no São Paulo. Um cara que foi muito importante na conquista do tricampeonato brasileiro. E, para mim, talvez o treinador mais importante da minha carreira, por diversos momentos e episódios, fatos que aconteceram durante a carreira. Eu acho que desde o início, na década de 90, quando fomos campeões da Copa Comembol, junto, no meu início, dele como treinador, depois no encontro do tricampeonato brasileiro e, por final, nessa sequência, num momento difícil que o São Paulo passou e nesses últimos dois anos de trabalho aqui no São Paulo. Então, eu queria dizer que, como treinador, sem dúvida nenhuma, a figura mais importante que eu pude trabalhar ao longo da minha carreira. Deixa só um abraço, desejar que ele esteja cada vez melhor, mais saúde e a gente espera e aguarda, né? Para não ficar sem uma pergunta, eu queria saber, professor, e quando ele pretende voltar novamente aos gramados. Valeu! Abraço, Muricy, abraço, beija a todos do Fox. Valeu, Rogério. Caramba, o maior jogador da história do São Paulo foi o treinador mais importante que ele trabalhou, foi você? Realmente, esse aí é fora de série, né? Como jogador e como caráter. É um exemplo lá no São Paulo. Ele realmente faz a diferença. Todos os jogadores que chegam, olha como é que ele treina, olha o comportamento dele. Então, o jogador sabe que ali tem que ser muito profissional, né? Então, realmente, é um dos maiores profissionais que eu trabalhei também. Um cara que está até aí jogando por isso, né? Porque é muito profissional e dentro do gol vi poucos, né? E nesses últimos dois anos, realmente, participei até mais da permanência dele lá, né? E não me arrependi, porque o que ele está agarrando ainda é brincadeira, né? O futebol, na hora que o Rogério também sair, principalmente do São Paulo, vai ser difícil recuperar um outro jogador nessa posição. Quando você fala que participava muito, você participava dos dois lados. Tanto com a diretoria pedindo para renovar, quanto falando para o Rogério. Rogério, continua. Mais com a diretoria. A minha briga no bom sentido, né? Foi mais com a diretoria as duas vezes, porque achavam que não... Que já estava na hora de se aposentar e eu batia na mesa, dizia que não e mostrava os números, mostrava o que ele estava agarrando, era coisa fora do normal, né? Então, não tinha porquê, né? Não era só por amizade que eu tinha com ele. E uma vez, sim, conversei com ele na fisioterapia e disse, meu avô, continuar assistindo com os caras para você ficar mais um pouco, porque... Não, porque nós somos amigos, né? É porque você está agarrando muito, só por isso. Então, na minha opinião, dei essa opinião para ele na última vez agora, falei, eu acho que você deveria seguir mais um pouco, porque você está agarrando demais, né? E dá para você seguir mais um pouco, entendeu? Então, eu falei para ele, então eu vou fazer isso, eu vou pedir para a diretoria e depois você resolve com eles lá. Você já tinha ouvido ele falar que você tinha sido o treinador mais importante que trabalhou na carreira? Não, primeira vez. O Rogério não é assim muito de falar, né? Então, é a primeira vez. Fico contente que pude colaborar com a carreira dele. Tenho várias lembranças de gols que ele batia qualquer recorde e me dava a camisa, né? Ah, é? É, eu tenho todas as camisas dele que ele bateu os recordes em casa, né? Isso é uma lembrança que vai ficar para sempre, porque não vai, acho que não vai ter outro Rogério Ceni não para essa história que ele tem, não. Nessa encarnação, não? Não vai. O que eu costumo falar é o seguinte, não estou comparando, às vezes os caras não entendem o que eu falo, situações. Eu acho que o Rogério Ceni está para o São Paulo, o que o Pelé esteve para o Sox. Com certeza, não vai ter nessa geração, nessa encarnação, um outro goleiro como ele ou um outro jogador que representa tão bem um clube como ele. Acordo plenamente. Ó, manda seus comentários aí para o Muricy, tem a hashtag Muricy no Fox. Mujica, tem um cara agora que vai fazer um depoimento para você, que ele teve recentemente aqui no Fox Sports. Eu falei para ele, em alguns aspectos você me lembra muito o Muricy, porque vocês fazem, vocês mostram que o futebol é uma coisa simples. Vocês são simples. E esse cara, além de ter jogado bola igual a você, é um treinador simples e que está fazendo um baita de um sucesso. Roda aí o depoimento aí para o Mujica. Vamos ver quem é, Mujica? Olha lá. Eu tenho admiração, respeito muito grande pelo Muricy. Tivemos alguns contatos bacanas, tenho uma grande amizade com o Milton Cruz e algumas vezes nós cruzamos juntos com o Muricy e o Milton e conversamos um pouco. Profissionalmente é um ganhador, é uma referência pelos títulos que teve, pela intensidade que ele leva para o trabalho. Eu acho isso muito bacana, é um treinador absolutamente intenso ali, vai de cabeça naquilo que está fazendo. E não sei se tem uma pergunta, mas talvez se ele vai voltar num tempo breve que a gente já está sentindo falta dele. Todo mundo pergunta se o Rogério também perguntou. É verdade, esqueci de falar para o Rogério, né? Então é porque eu não cobrei, porque todo mundo pergunta isso para você. É que das outras vezes até vacilei um pouco em relação a isso, né? Mas dessa vez não, estou firme porque eu passei num teste recentemente, faz um mês e meio atrás, que em torno de 10, 15 dias, três times muito grandes me procuraram. Mas não é que... Do Brasil? É, do Brasil. Não é que assim, empresário não, dirigente, né? E eu dizia que não, eles não acreditavam que eu queria ficar um tempo longe do futebol. E até eu estou me achando esquisito, porque estou afastado e não estou sentindo assim tanta falta, assim, né? Sinto no dia a dia dos amigos, como você sabe, mas não assim tanto do futebol, né? Porque resolvi realmente escutar um pouco com a minha família e descansar um pouco e também curtir um pouco a vida, né? Então, as pessoas me perguntam e eu estou firme nesse propósito de ficar, né? Em relação ao Marcelo, também é outro grande treinador, né? Que veio um pouco depois da gente, mas está fazendo um grande sucesso, é um vencedor, já mostrou isso. E também um cara do bem, né? Isso é importante, né? Não adianta o cara só ser um cara competente e não for do bem, não for do... O caráter vem junto, né? Com a competência, pode vir junto, né? Depende só do ser humano. Então, o Marcelo realmente está de parabéns pelo trabalho que está fazendo. Já mostrou isso no Cruzeiro, já mostrou no Curitiba e está mostrando no Palmeiras. Realmente é um treinador que vai ganhar muitos títulos também. E pode ser tri igual você. Você foi no mesmo time, no São Paulo. Ele pode ser tri duas vezes no Cruzeiro e pode ser tri com o Palmeiras esse ano. Mujica, a fila anda, Mujica. Segura o coração aí. Não é fácil não, hein, meu? Tem mais um treinador aí que está no topo do futebol brasileiro. Mais um aqui, se pergunta para o Mujica aí. Roda aí. Grande, Muricy. Admiro as pessoas como você. Porque você é um cara sincero e é um cara do bem. Agora, eu soube que você teve uma divina de politica. É isso? E eu tenho uma arritmia. Eu gostaria de saber o que você acha. Isso é fruto do nosso trabalho, de trabalhar com o futebol? Ou é fruto desses malas da imprensa que vêm fazendo essas perguntas ridículas? O que você acha, Muricy? Agora pegou, Mujica. Agora pegou. Só para nós aqui. Esse cara é fora de sério. Ele é demais. Eu conheço o Levy desde quando a gente jogava, porque ele foi para o México também no mesmo tempo. Eu jogava contra o Levy, né? Então, eu conheço ele há muitos anos. Levy era bom jogador? Jogava bem. Zagueiro, bom. E outro cara também do bem, um cara sensacional, um cara engraçado. O Levy é muito engraçado. Ele é muito gente boa demais, cara. Então, é muito bom encontrar. Eu encontrei ele no livro agora, que ele lançou, né? Burro com guerra? Burro com sorte. Burro com sorte. É muito legal. É muito legal. E ele lançou aqui em São Paulo. Eu fui no lançamento. Depois nós fomos comer uma pizza. Então, o cara é sensacional mesmo. Em relação aos problemas que nós estamos discutindo, a ritmia de muito colírio. Pô, isso aqui está mais para o programa de medicina. Brincadeira. Nós estamos mal mesmo, ele vi. Bom, eu acho que também ajuda. Não é os malas da imprensa. Claro que tem os malas, né? Mas tem cara bom também. É o Muricinho dando as pedradas nele. Faz falta isso. Está louco. Faz falta. Mujica, você tem noção de como as pessoas gostam de você? Ou não? Só quando acontece alguma coisa assim, realmente eu não tenho tanta noção, não. Realmente, isso é sincero mesmo. Acontece cada coisa comigo, que eu acho que... Não sei se tudo isso a gente merece, não. Mas são coisas raras também que estão acontecendo. Tem mais treinador querendo falar com você. Espero que não seja de doença, né, meu? Roda aí. Aqui se pergunta para o Mujica. Vamos lá. Bom, primeiro eu tive a oportunidade de ser atleta do Muricy, antes de tudo. Rabugento demais. Depois, o prazer de ter sido auxiliado, Muricy. Primeiro eu quero te fazer um agradecimento, de coração, por tudo que você representou na minha carreira, pelos exemplos que você me deu, pelo profissional que você é e pelo exemplo que continua nos dando. Uma pergunta agora, queria saber, me ajuda, como faço para poder ganhar do Palmeiras. Depois você me liga e me fala, não vai falar ao vivo, não. Um grande beijo, fica com Deus. Você é uma pessoa muito especial. Os caras gostam de você, Mujica. Olha lá, você virou referência. É verdade. Não só no profissional, quanto no pessoal, para os caras. Está vendo? Estou ficando velho mesmo. Pô, o nariz, cara, está... Como é que você chama ele? Nariz. Pô, eu não posso falar nada. Já está com o cabelo branco, já. Já está há algum tempo como técnico. É verdade. Ele foi meu jogador. Mas eu acho que o mais importante foi quando eu fui para o Figueirense. E ele realmente não queria ser treinador. Ele queria ser mais assim, da parte de supervisor, dentro do escritório. Eu falei, meu, você não pode ficar lá, cara. Você é muito bom. Você tem que trabalhar aqui no campo. Porque ele foi meu auxiliar no Figueirense. E eu incentivei ele muito em relação a isso. Depois eu saí do Figueirense, contrataram outro técnico. E logo em seguida ele foi para o campo. E mostrou realmente o que ele tem de melhor. E não dentro de uma sala. Mas para ganhar do Palmeiras tem que fazer gol neles e não em vocês. É mais ou menos a matemática. Mas é difícil, jogo duro. A fila anda, Mujica. A fila anda. A fila está boa. Está boa? A tendência é ficar melhor ainda. É só craque. Então tem mais um treinador aí querendo fazer uma declaração, uma pergunta, um depoimento para essa figura fora de série, que é o Muricy Ramalho. Roda aí. Espero que você esteja melhor e que volte logo para os gramados. O futebol não pode ficar sem um profissional da sua competência, honestidade e correção. Torço pelo seu sucesso sempre. Queria te fazer uma pergunta. Qual dirigente fica mais aborrecido? Aquele que consegue interferir nas escalações, na escolha de jogadores e o time ganha alguns jogos e perde campeonatos. Qual deles fica mais aborrecido com o treinador? Grande abraço, sucesso e volte logo. Obrigado René, professor René, por ser um cara diferente, ou seja, um cara realmente grande estudioso do futebol e a gente percebe que os times que ele pega ele sabe trabalhar direito. Em relação a dirigente, a gente não tem outra saída, né René? A gente tem que, claro, não deixar interferir, isso porque quem conhece de futebol é o técnico, não eles, né? Então a interferência não se deve porque senão não precisa contratar treinador, né? E a gente só sabe que a gente só tem uma saída, né René, que é ganhar. No Brasil, infelizmente, é assim. Se você não ganhar, você não serve, te manda embora, então. Mas a interferência a gente não deve aceitar de jeito nenhum. Tá faltando mais cara da bola mesmo no futebol ou não? Tá, tá faltando muito. Eu acho que tem muita gente que sabe muito pouco de futebol que está no futebol. Então é uma das coisas que piorou no futebol e não é só problema de técnicos, é que muita gente veio para o futebol e não sabe o que está fazendo aí. É um lugar que não é deles, por isso que eu acho que esses jogadores que foram muito diferentes, como o Raí, né, como o próprio Júnior, como o Zico para mim, deveria estar à frente do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que iria fazer muita diferença. Com certeza. Mujica, quando a gente liga pedindo para as pessoas mandar depoimento, sabe uma coisa que é muito legal? Todas as pessoas fizeram de coração. Ninguém falou nada para você porque, ah, deixa que ela vai o que estão pedindo. Todas foram de coração. E agora tem um cara, meu vizinho. Meu vizinho, Mujica. Você é vizinho? Nós compramos de pizza, enquanto você comia pizza aí. Vamos ver se está bom de vizinho. É meu vizinho, jogou a bola contigo. É mesmo? É. Tem uma voz, ele quase não grita. É o famoso Capitão Caverna. Quando ele pede açúcar para mim, é lá de baixo, aquele grito, está lá do térmico. Ah, beija! Então, roda aí. Vamos ver o que quer fazer pergunta para o Mujica aí. Vamos lá. Muricy Ramalho, meu querido amigo Mujica, com quem eu tive a felicidade de repartir a concentração do Morumi, dividir o quarto, que antigamente o São Paulo concentrava lá, por mais de dois anos e meio. foi uma das pessoas e um dos atletas que melhor me receberam no São Paulo. E a partir daí, nós tivemos um grau de amizade e tive a felicidade de ser também seu auxiliar do Guarani de Campinas. E, por consequência, você participou de alguns jogos filantrópicos que eu fiz com um time que eu fundei em Campinas, em parceria com o Brasil de Oliveira, um jornalista de Campinas, e o Plínio Marques, o teatrólogo e escritor do Sentimento Futebol Clube. E você participava nos finais de anos, nos Jogos Beneficientes, para nós arrecadarmos fundo para entidades carentes. A minha pergunta é o seguinte, Mujica. Sendo você o treinador que é e o jogador que você foi, o treinador cinco vezes campeão brasileiro e, na minha humilde opinião, um dos melhores e mais técnicos meia-direita que eu vim jogar no futebol brasileiro. Por que, Mujica, que você acha que não conseguiu até hoje chegar à seleção brasileira? O que eu te desejo é mais felicidade profissional ainda, que vença mais do que você já venceu, que continue ser esse cara do bem, respeitado por todos e o que é principal para todos nós e para você também. Muita saúde, muita paz para você e para a sua família. Fica na paz, fica com Deus. Meu vizinho, Estevão. É, esse aí é o campeão, campeão, chama ele de campeão. Realmente é o que ele falou mesmo, era meu parceiro de quarto. Primeiro veio o Nelsinho Batista, que nós ficamos muito tempo juntos, que é o quarto número um do Murumbi. E depois o Estevão, né, e aí nós nos tornamos, a gente jogamos companheiro como jogador, mas nós ficamos muito amigos, né, depois do futebol, fora do campo, a gente era muito amigo, ia nesses jogos mesmo, cumprir o Marcos, um cara diferente também, ajudamos muita gente e a gente, até hoje, tem amizade, a gente se fala toda hora, né, e então realmente, a gente, no futebol, o legal do futebol é isso, né, é as amizades que a gente tem, né. Ainda mais antigamente, a gente quase não ganhava nada para jogar uma vez dessa, né. A gente jogava muito, a gente gostava, né. E em relação à seleção brasileira, é, eu fui convidado uma vez, eu cheguei na seleção brasileira, mas por três horas e meia, né, porque fui técnico. Aí depois eu estraguei a conversa com o cara lá, né, então, e acho que fiz certo, eu, graças a Deus, todas as vezes tomo umas decisões, é difícil, hein, fazer o que eu fiz é muito complicado. Você fala não para o cara... Que eu saiba ser o único. É, falar não para o cara, eu mesmo, depois que eu saí, eu falei, meu, será que eu, pô, será que eu estou louco mesmo, eu fiz o certo? Eu falei, não, acho que eu fiz o certo. Aí na sequência eu vi que fiz o certo mesmo, né, então, é, eu, quem sabe, mais para frente, mas não é minha loucura não, chegando à seleção, não. Ô, Mujica, vou te surpreender agora, hein, Mujica. Tá gostando? Pode chamar mais um ou não? Tá, ó, só tem cara, só tem cara que eu gosto, ó, craque aí, pode ir. Esse aí eu acho que você gosta bastante também. Eu gosto de todos eles. Então vamos para mais um aqui, se pergunta aí para o Mujica, roda aí. Fala, professor Munici, tudo bem? Queria saber se você vai querer voltar ao futebol brasileiro como treinador. Valeu. Todo mundo quer saber, Mujica, não adianta. Esse pato é uma figura, esse pato, cara, o cara é do bem, o cara é gente boa para se conviver. E tá jogando bem de novo, cara. O cara tá jogando bem de novo e fico contente por ele porque volta a repetir. O cara pode ser bom jogador, pode ser treinador, mas o que mais importa mesmo, eu acho que é o caráter, né? Não é, eu acho que é obrigação. E esse é um dos caras que é legal conviver, um cara do bem mesmo, profissional, os caras pensam que não, mas profissional, trabalha duro, chega cedo. Então realmente, agora quando eu vou voltar, não sei, pode ser que ano que vem, eu tenho um tempo ainda, preciso conviver um pouco com a família e viver um pouco a vida. Se eu tiver que apostar, eu tenho certeza que você volta no começo de 2016. É, mais ou menos, o pensamento é esse, o pensamento é de voltar desde, claro, que apareça uma coisa muito boa, né? Como já apareceu, mas eu realmente penso em 2016, que me apareça uma coisa bastante, que eu possa ganhar títulos, posso trabalhar bem. E você continua não conversando com o clube que já tem treinador? É, eu dei um exemplo muito forte há um mês e meio atrás, porque era realmente, e era meu amigo que estava lá. Não deu para entender, não é, o cara me convidava, porque no final ele não sabia. Qual clube? Não, não precisa falar, não precisa falar. Quando a gente falar não para o clube, não precisa estar falando, né? Não acho legal também, isso do treinador, usar isso, né? Receber um convite, falar não e do outro dia põe na mídia, para se descer que está tudo certo, para se valorizar. Eu não gosto disso aí, então já falei não, tudo bem. Mas só falo porque foi com o meu amigo, ele não sabia que o cara era meu amigo. No final da conversa, ele perguntou se eu tinha amizade, eu falei não, não tinha amizade. Eu fui jantar com o cara quinta-feira. O cara ficou todo apavorado, né? Eu falei, para ficar tranquilo, não vou falar nada para ele não. Mas é a sacanagem que eles dizem no futebol de hoje, né? Muita, né? Infelizmente, principalmente com os técnicos. Os caras falam muito dos técnicos, mas o que os caras passam não é brincadeira não, cara. Eu falo um negócio às vezes aqui, no nosso programa do Fox Sports Radio, que às vezes gera polêmica. Eu falo o seguinte, depois do 7x1, vocês estão querendo rotular que o problema do futebol brasileiro são os treinadores. Não é não, é muito amplo. Falar, treinador brasileiro ultrapassado, antiquado, não estuda, não se prepara. Na minha opinião, a minha opinião, o grande problema do futebol brasileiro ainda são os dirigentes. E não os treinadores. Não, e também tudo. É a lei, é a visão que tem no futebol, é na base que fazem muitas coisas erradas. Não de treinadores, hein? Porque tem muita gente boa trabalhando na base. Mas do jeito que é feito, o jogador vai embora logo com 14 anos, 15 anos, a gente não entende como vai embora alguns. Então, o futebol brasileiro não é tão simples como a imprensa quer falar. Só ocupar o técnico. E vou te falar, em vez de quando, essas pessoas que têm essa opinião, tem que dar uma voltinha lá e dar uma olhadinha no que os caras fazem para depois falar. E também dar uma olhada aqui como é que é, os treinamentos. Senão, fica uma coisa só de acho, eu acho. Não temos que parar de achar. A coisa não é bem assim, é mais amplo do que as pessoas estão dizendo. Em relação a esse negócio de você voltar ou não, a tua família quer que você volte agora ou a tua família quer que você pare? Não, agora eles não querem que eu volte, não. Quando eu digo agora, eu digo que é ano que vem. Pode até ser que não. A gente percebe assim que eles não estão falando muito nisso no futebol. Para mim, não me deixar animado. Eu estou sentindo um pouco isso, sabe? E estou gostando de ficar em casa, estou gostando de ficar com eles. Também mais de 20 anos sem estar com a família. Então, agora estou adorando. Tirando o atraso. Estou tirando o atraso. Ó, ontem eu fui jantar em um lugar que a gente costuma ir. Aí eu encontrei um cara que te adora. Não é mesmo? Aí esse aí fui eu, eu mesmo que fui. Eu vou entrevistar o Muricy amanhã. Pô, manda um recado para ele. Vamos ver quem está aí para falar com o Mujica. Roda aí. Aí, Muricy, tudo bem? Espero que você esteja bem de saúde, né? Que com certeza está. Apesar que você faz já dois meses que você ficou desempregado. Deve estar com alguma dificuldade com o salário de desemprego. Mas, não deixa de pagar a pizza, né? Estou esperando a pizza até hoje. Boa sorte para você. Tamo junto. É uma das pessoas, um dos seres humanos melhores que eu conheço no futebol. Um beijo, um abraço. Tamo junto. Tá ruim aí, Tocadinho? Esse é o parceiraço, cara. Então, em relação a isso, eu estava até pensando em relação a isso que ele está falando. E ainda mais que ele é deputado. Então, eu preciso pedir algumas coisas para ele mesmo. O negócio do seguro-desemprego está difícil, entendeu? Aumentou algumas coisas. E eu estou com dificuldade, viu, Andrés? A gente precisa se encontrar mesmo para você pagar a pizza. Porque eu estou desempregado, cara. Você está empregado, então faz tempo que a gente não se encontra. E eu encontrava com ele toda hora, com o Andrés, né? Mas agora ele está mais em Brasília, que agora é político lá. Mas, realmente, é um parceiro. Isso aí é parceiro de muito tempo. As pessoas não sabem. Isso aí é parceiraço de muito tempo, de gente tomar um vinhozinho. E vamos nos encontrar, sim. Mas quem vai pagar a pizza é você, viu, meu? Eu estou desempregado. O Andrés me contou, desempregado, que duas vezes tentou levar você para o Corinthians. É verdade? É verdade. Mas ele também. Mas ele só me convidava quando eu estava empregado, cara. Pô, quando eu estou desempregado. É que eu também nunca ficava desempregado. Isso aqui era pobre. Mas era convite? Convite mesmo? Convite, meu. Papo nada. Ele sempre quis me levar para o Corinthians. Mas o que acontece é que eu falei, meu, eu estou empregado, cara. Você vê que quando eu estou empregado não tem chance, então... Mas ele tentou, sim, algumas vezes, convite, né? Mas é um cara que eu me dou muito bem com ele. A gente se encontra em alguns lugares e nós temos muitos amigos aí. Eu gosto do cara. Eu gosto da companhia dele. Muito legal. O Corinthians tem, na minha opinião, hoje, o melhor treinador do Brasil. Ainda. Eu acho que é o Tite, que na minha opinião deveria ser o treinador da seleção brasileira, antes de ter chamado o Duque. É uma opinião. Claro. Só uma opinião. É a minha também. E eu acho que o Tite vai continuar o Corinthians por muitos anos. Mas você tem ainda um dia... Porque você dirigiu o Santos, o Palmeiras e o São Paulo. Faltava o Corinthians. Você tem um dia esse sonho, essa pretensão ou não? O Tite é como você falou mesmo. Eu falo antes do Dunga, né? Porque agora é chato falar porque eu estava o Dunga lá e a gente tem que apoiar o treinador que está lá. Mas antes, quando acabou a Copa do Mundo, que eles falavam que ia trocar, a gente achava que era o Tite porque estava no melhor momento que todos, né? E o futebol é momento mesmo. O cara está embalado, né? Ele vem fazendo vários trabalhos bons, então eu acho que ele merecia estar na seleção. Mas agora está o Dunga e a gente tem que apoiar o Dunga. Em relação ao Corinthians, a vida é assim. Eu não tenho nada assim programado na minha vida. Nunca foi assim, né? E com outros clubes também, que as pessoas me param na rua e tudo. Então, eu acho que vou deixar acontecer uma coisa normal e vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Mas realmente não dá para falar nada. E mesmo porque agora está lá um treinador que é super importante, então a gente não pode opinar em relação a isso. Mujica, pode chamar um break aí para você tomar água? Claro, fica à vontade que o negócio está ficando bom, hein, cara? Calma que tem muita coisa pela frente. Nós vamos para o break e a gente volta rapidinho aqui com o Benjo com essa figura. Vocês viram só, todo mundo gosta do cara. Muricy Ramalho. A gente já volta, é rapidinho. É isso aí, estamos de volta aqui com o Benjo recebendo o que é trabalho, meu filho. Muricy Ramalho. Mujica, você está fora do futebol, você está vendo o futebol só de casa, você está viajando com a tua mulher. E você vê um programa que nem esse, ou outro dia mostraram também uma homenagem tão bonita, um negócio do Fernandão, na época falando de você. Você está numa época, você fica mais sensível, mais emotivo. Muda, você está numa fase assim meio diferente da tua vida? Ah, estou, porque é incrível, né? Em todo lugar que eu vou, as pessoas me mostram esse carinho. Ontem mesmo começaram a me ligar demais do Sul, até estranhei, né? E aí, eu já dava uma olhadinha no site do Internacional, entrei para, tinha alguma coisa que o Fernandão estava dizendo lá e realmente foi de emocionar mesmo, até chamei minha esposa para ver, porque é uma coisa emocionante mesmo que aconteceu com a declaração dele, com o depoimento dele, né? E é um cara realmente que a gente gostava demais. E a gente fica realmente muito sensível, porque vai passando esse filme, né? É que a gente passou tanta coisa no futebol, que a gente às vezes não lembra, né? E aí o cara vai e fala o que ele falou ontem. E agora essas pessoas também aqui na televisão, realmente a gente fica bastante sensível mesmo. Vou chamar um cara agora, que é a mesma coisa que você falou do Zico. É o cara que você tem que botar a parte para falar. Acho que você gosta dele um pouco e ele jogou um pouco de bola, viu? Pode ir aí, Mujica? Claro. Aqui se pergunta para o Mujica. Roda aí. Olá, beija, prazer enorme mais uma vez participar do seu programa. Grande, grande Mujica, Muricy. Eu queria saber de você, Muricy, o seguinte. Depois daquele vexame, da maior vergonha, aliás, do futebol brasileiro na Copa do ano passado, o 7x1 contra a Alemanha, e o fiasco agora da Copa América, você acredita que que essas pessoas que dirigem o futebol brasileiro são capazes de devolver, de resgatar o nosso futebol? E a outra é o seguinte. Se você fosse convidado por essas pessoas para dirigir a seleção brasileira, você aceitaria? Um forte abraço. Boa, Robertinho. Essa pergunta está dura, hein? Estive com ele outro dia lá na praia, ele tem uma casa lá em Ribeira. Estive lá, também tem um apartamento, estive lá comendo um peixe lá com ele, tomando uma cerveja na casa dele. Uma cerveja não, umas. É, algumas. Mas eu não posso estar abusando muito, não. Então, a gente está sempre em contato com o filho dele trabalhar comigo, a gente está sempre junto, né? E esse realmente é aquele fora de série. Isso aí não dá para pôr na lista dos... Comparar com ninguém, porque é o gênio do futebol, né? É, em relação ao que ele está falando da seleção brasileira, né? Se eles vão ter condições de mudar isso tudo aí. Eu, sinceramente, eu sou muito sincero nessas coisas. Eu vou pagar para ver, eu preciso... Eu sou meio Santo Homé, com algumas pessoas, porque eu só acredito nas pessoas que são realmente do meio e que demonstraram muitas vezes na vida. Volto a repetir, eu bato muito numa coisa, competência era importante demais e tem muita gente competente, mas falta um pouco mais de caráter e com certeza nós temos gente boa nesse país que possa tentar mudar o futebol. Mas sempre acontece no Brasil, quando acontece alguma coisa, algum desastre, qualquer coisa assim, se fala muito naquele momento, naquele desastre, se faz alguma reunião, como foi feita agora, mas a gente não vê medidas. A gente não vê medidas que tem para se fazer. E pode-se fazer bastante coisa, sim, né? Mas tem que se conversar e pôr em prática, né? Então, nós vamos ter que esperar, Evino, que a gente vai ter que esperar, mas nós vamos ter que cobrar, certo? Nós não vamos ter que cobrar, os clubes vão ter que cobrar, né? E... Mas eu acho que é difícil, realmente, a situação nossa e nós vamos ter que trabalhar muito, né? Para mudar o futebol brasileiro que está... Que vem lá desde o lado de baixo, não é falar de técnico, não. Nós estamos falando muito de técnico brasileiro, estamos escondendo muitas coisas, né? Nós temos que parar e falar um pouco de técnico e nós temos que falar das coisas, das verdades mesmo do futebol brasileiro, que vem desde o baixo muita coisa errada, né? O jogador indo embora com 14 anos, com 13 anos, com 15 anos e muita gente se dando bem com isso, menos o futebol brasileiro. Então, não sei quem que vai estar lá na CBF, mas vão ter que mudar o futebol brasileiro de alguma forma, ou muda as pessoas. Se não vai mudar o futebol brasileiro, tem que mudar as pessoas, então. E a segunda parte da pergunta, se você fosse convidado por esses atuais dirigentes da CBF, se você aceitaria a seleção? Eu não sei, eu tenho... Eu, por exemplo, eu tenho uma amizade com o Gilmar, né? Que eu conheço a gente de vez em quando vai jantar junto. Mas com certeza... Acho que não me favorece esse tipo, assim, de planejamento que eles têm, não. Sinceramente, não me chama muita atenção, não. Mesmo tendo os teus amigos lá? Mesmo tendo os meus amigos lá. E já disse algumas coisas para esses meus amigos lá em relação a isso. Disse? Disse, claro que eu disse. Eu não tenho esse negócio. Eu sou um cara que eu... Eu sou seu amigo, mas eu acho que o amigo tem que falar a verdade, pô, entendeu? Já pedi algumas coisas para ele, principalmente para o Gilmar, né? Uma coisa muito importante que eu acho que ele tem que fazer. Mas não pode ficar só na nossa conversa, que é os estudos para os técnicos brasileiros. Fazer cursos, mas não curso de uma semana, dez dias. É fazer curso de um ano, dois anos. Já que os profissionais da Europa não aceitam a gente lá, porque a gente vai lá e não deixa nem a gente entrar nos estádios. Então, fazer um curso aqui e trazer eles para cá. Para melhorar a gente, tá certo? Já que eles são muito bons, nós temos que trazer eles para cá. Então, isso eu pedi para ele. E é uma coisa muito importante para melhorar o técnico brasileiro. Que eu também fiz. Na época eu tive essa chance de fazer na USP um curso internacional e foi muito bom. Trouxeram muita gente de fora e a gente aprendeu bastante. Então, isso eu pedi para ele. E você pode ter certeza que na próxima nós vamos nos encontrar, porque uma vez por mês a gente janta. Eu e ele e mais uma turma aí. Marco Auré, Trouxer, Milton Cruz, uns caras aí. E eu vou cobrar dele isso. Tá certo. Porque é importante para a gente. Com certeza. Me dá parabéns antes. Fala parabéns. Parabéns. O próximo cara, você nunca viu esse cara num programa aparecer. Eu consegui. Não, não é certo. Você viu que eu já pedi parabéns até esse par. Mas você é fera mesmo. Você vai conseguir sempre. Olha quem veio. Obrigado, Mujica. Olha quem está aí falando com você e está acompanhado. Roda aí. Fala, Benja. Porra, é legal participar do teu programa. Estamos aqui em Roma. Um amigo nosso em comum está aqui também. Vai mandar um abraço para o Mura também. Fala, parceiro. Estamos juntos sempre, velho. Aí, Mura. Você sabe que estamos juntos há 15 anos. É um prazer estar fazendo parte desse programa. Sabe que carinho que eu tenho por você, amizade e o respeito. Valeu. Bom programa aí para vocês. Márcio Rivelinho, que é o filho do Riva, que é empresário do Muricy, acho que há uns 15 anos, é isso? É, já por aí, já. Você já viu ele aparecer? Ele não aparece. Não, nunca apareceu. E não gaguejou. Ele estava bem hoje, viu? Ele estava bem. Acho que não tinha tomado nenhum vinho ainda. E não gaguejou, é o que você falou, né? E o Marquinhos. É, e o Marquinhos foi meu jogador no Fluminense, me ajudou pra caramba lá quando nós fomos campeões, né? Está resolvendo a vida dele, não sabe se vai ficar lá na Itália ou vai vir para o Fluminense novamente. Márcio está lá resolvendo isso. E o Márcio é um cara especial, né? Eu sou como o pai dele também, né? Ele me chama de pai, praticamente. O pai dele é o Rivelino, mas acho que eu sou o segundo pai dele e a gente se dá muito bem. É um cara que me ajudou muito na carreira, é um cara que ouve bastante também o que fala para ele. Então, é como um filho, realmente, a gente trata ele. O Márcio é fora de série. É fora de série. É fora de série mesmo. Concordo com você. Ô, Mujica, sai um pouco do mundo da bola, que a galera do rock'n'roll também quer... Opa! A galera do rock'n'roll te adora também, meu. Ok, eu dava minhas passadas aí, mano. Era do tempo da Rita Lee e esses caras aí lá para trás, né, meu. E era aqui mesmo, aqui no Bixi, esse lado aqui tinha os teatros, porque antigamente não tinha shows assim, né? A gente tinha que ir em teatro, né, para ver os caras tocar. Então, ia muito ver a Rita Lee. Então, esse aqui eu sei que você vai gostar, porque quem não gosta dele? Ó, aqui se pergunta para o Muricy. Ó quem tá aí, Muricy. Roda aí! Aí, Benja, beleza? Como vai, Muricy, tudo bem? Tô seu fã. Eu queria saber justamente isso. Você vai agora ficar só com a família? Vai se aposentar de vez? Pretende voltar, fazer algum outro trabalho, mesmo que não seja com São Paulo? Alô, abração. Boa sorte aí. Ó, no meu programa eu consegui o mais que o Roger do Traje. É legal, Roger. O Roger do Traje também. Os caras lá para trás. A gente vê ele na televisão, que ele tá tocando de vez em quando. Gosto muito dele. Sei que ele é um São Paulinho doente. É, que todo mundo faz essa pergunta. Vou descansar esse ano mesmo, vou descansar. E o ano que vem vou resolver minha vida. Não tem jeito todo mundo tá perguntando pra você. É, em todo lugar. Você não vê que você não sabe quando eu vou para a rua. É uma loucura, cara. No supermercado também, enquanto você tá lá? No supermercado é mais louco ainda no supermercado, cara. Não consigo, com as verduras na mão, os tomates e como essas... Tá muito caro as coisas, né, Muricy? Tá caro pra caramba, cara. O negócio que você tá desempregado deve estar numa situação difícil. E esse que é o problema, cara. Coisa complicada pra mim, viu? Ô, Mujica, tem mais gente do rock'n'roll, rapaz. A galera do rock'n'roll... Todo mundo gosta do Muricy Ramalho. É impressionante. Aqui se pergunta pro Mujica. Vamos ver quem tá aí. Roda aí. Eu sou fã do Muricy como jogador, né? Meu pai me levava nos jogos preliminares do São Paulo pra ver o Muricy, ainda quando ele era do time de aspirantes, né? Como técnico, não preciso nem falar, né? Tantas glórias, tantos títulos, tantas felicidades, alegrias dele ao São Paulino. Ele mora, mesmo não estando dirigindo o São Paulo, ele mora no coração do São Paulino e sempre mora lá, né? Como ser humano, né? Pessoa bacana, amada por todos no futebol. Muricy, eu torci muito pela sua recuperação, da sua saúde, que é o bem mais precioso, né? Por isso, por eu te admirar também a sua pessoa. Querer que você esteja sempre bem e feliz, né? E antes que o Benja lhe pergunte, eu vou fazer a pergunta, que não quer calar. Muricy, após você se recuperar 100% da sua saúde, após você tirar todo o atraso, né? De férias, de contato com a família, de descanso, né? Você pretende voltar pro futebol como técnico ou como muitos dizem por aí, como um gerente de futebol, um diretor de futebol, alguém que trabalha a categoria de base, né? É isso que eu quero saber de você, te mandando um forte abraço, né? E tudo de bom pra você. Ô, legal, Nasi, cara. Nasi, a gente tem uma história que eu me aproximei muito dele quando ele foi fazer um show em Porto Alegre, eu tava no Internacional, e ele ficou no frete que eu morava lá. Eu encontrei com ele no frete, pô, foi uma... Foi muito legal ter conhecido ele, e a noite eu fui pro show dele, né? Muito legal o show dele. O show dele é brincadeira, cara. Mas ele canta muito. E o cônjuge dele também é demais, né? E depois fui no Camarim, ver como é que era a onda, né? Dos cantores, foi muito legal. Um grande São Paulino mesmo, e aquilo, eu vou esperar um pouco. E também posso voltar a outra função também, é uma opção mesmo, cara, desde que eu tenho autonomia, né? Eu duvido que depois desse problema... Se você tinha alguma... Eu duvido, é tanta gente fazendo essa pressão pra você, eu duvido, gravo o que eu tô falando, duvido que o Mourinho C. Gamalho não volta a janeiro como treinador de futebol. Eu duvido, tá na tua cara, Mourinho C. Acho que vai ser difícil, né? Muita pressão, muitos pedidos, acho que eu vou ter que voltar, viu, cara? Vou ter que voltar pra trabalhar mais um pouco. E se... Não, você vai voltar. Eu tenho certeza que você volta. Você volta diferente em alguma coisa? Você acha que em alguma coisa tua você vai mudar? Ah, volta, claro que volta, porque você tem esse tempo todo pra refletir, né? Eu devo sair mais um pouco pra fora também, pra ver se eu consigo ver alguma coisa, porque é difícil, né? Mas com certeza você volta bem diferente, porque você fora do seu dia a dia, você vai olhando as coisas, eu vejo muitos jogos, vejo programa de televisão, vejo conversa. Você vem, você sempre aprende alguma coisa diferente, né? Então com certeza você volta diferente. E do lado pessoal, você volta diferente? Ah, a gente... Eu tô mudando, mudei bastante, né? Como assim, como o dia a dia, principalmente na coletiva, que é a coisa mais chata do mundo é uma coletiva, porque você tá com a cabeça quente de um jogo e, claro, o cara tá lá pra fazer o trabalho dele, né? Tá tirando, tirar proveito do momento, que você tá nervoso e tudo, né? Mas é, mas sempre os malas que a gente dá umas pegadas, os demais é, tudo gente boa. Mas faz falta, sabe por quê? É que você não sabe, mas quando eu vou pra rua, as pessoas que eles mais gostam, fala, pô, Muricy, as entrevistas tão muito devagar, cara, se você já não der mais as pegadas nos caras, eu falo, não é, vai passando o tempo, a gente vai ficando mais devagar, mas os caras gostam, né? Porque não fica aquele nhã-nhã também. Tem a mulher do Luxemburgo que gostou. É, os caras gostam também das pegadas que eu dou em vocês, vou começar a voltar um pouco no ano que vem. Ô, Mujica, tava em Roma, galera do rock'n'roll, e lá da Europa, tem mais gente da Europa também, a galera do rock'n'roll, tô falando. Que beleza. Aqui, esse pelo do Muricy, lá da Europa, mais um, roda aí. Fala, Benjamin, beleza? Tô aqui na Europa, mais precisamente na Itália, fronteira com a Áustria, lugar espetacular, uma cidade chamada Brücken, e o Sepultura tá fazendo uma turnê aqui de verão, até meio de agosto, mas é uma honra falar aqui com o Muricy, ter essa honra de falar com esse grande mestre, São Paulino, que nos deu tanta alegria, mas a minha pergunta é referente à seleção, né? Não somente a brasileira, que eu gostaria muito de ver você treinando a seleção brasileira, ter uma chance na seleção brasileira, mas, por exemplo, se a seleção mexicana, por exemplo, te pedir ou te fazer uma oferta, se você aceitaria ou pensaria com muito carinho? Obrigado, Benjamin, pela oportunidade, valeu, Muricy, força, sempre. Vamos, São Paulo! É, esse aí é um grande São Paulino, né, cara? O que ele toca com a guitarra é brincadeira. É brincadeira, o Andrés é um monstro, é um dos maiores músicos do Brasil, o Andrés. O que ele faz com a guitarra não mora, não. Trinta anos de Sepultura, vou só te contar um detalhe, ele tá em turnê na Europa, mandei pra ele, sabe quanto tempo demorou pra ele mandar uma pergunta pra você? Juro pra você, cinco minutos. É, legal, pô. Ele falou, Muricy, agora. Ele é São Paulino, ele sempre tava lá no CT, passeando lá, visitar a gente, é muito legal pra conviver. E outra, toca pra caramba, né, ele toca o hino, então é brincadeira esse cara. E que legal que ele tá na turnê na Itália, e é aquilo, esse negócio de seleção brasileira, de voltar, primeiro tem que ir. E a mexicana que ele perguntou? A mexicana, uma vez teve uma sondagem da seleção mexicana, mas não deu nada certo. É que o país que eu morei, né, morei seis anos, tenho muitos amigos lá ainda, né, e também fui várias vezes jogar lá como treinador, dirigindo o São Caetano, o Internacional, o Fluminense, então, realmente tem uma, eles me conhecem, conhecem o meu trabalho, né, e quem sabe um dia pintar um convite, a gente não pode dizer não, né. Com certeza não pode dizer não. Não, lá não. Muricy, fora do Brasil, só se for alguma coisa financeiramente daquela que você fala assim, mas não posso falar não porque dinheiro nosso tem desaforo, ou nem isso? Não, só se for desse jeito, porque realmente eu quero ficar no país, porque eu acho, eu acho, que eu tenho chance de ficar no país que eu posso contribuir com o futebol brasileiro, não só como treinador, mas como gente do futebol, né, porque eu sou um cara que eu sei que eu posso, com a minha experiência, com a minha conversa, com as minhas ideias, eu acho que eu posso ajudar, entendeu? Então, por isso que eu acredito muito em se ajuntar todas as partes do futebol, pra gente mudar o futebol brasileiro, não simplesmente só se ajuntar de vez em quando, não, fazer um congresso mesmo com todas as pessoas, com todos os segmentos, com a imprensa, com o marketing, com todas as pessoas pra opinar, pra gente tentar mudar o futebol brasileiro. Então, eu ficando aqui, eu acho que eu tenho chance em relação a isso. O Dica, o que é o futebol pra você? Ah, o futebol pra mim é a minha vida, né, cara? É tudo que eu fiz na minha vida é futebol, eu não sei fazer outra coisa, entendeu? Eu nasci, eu comecei com 9 anos no São Paulo, na confeira de base, eu não sei fazer outra coisa, é a minha vida, é... Seu pai te levava, né? Meu pai me levava, eu morava em Pinheiros, ele me levava garotinho pro campo da Várzea que tem ali, que é o shopping hoje, e fui criado, né, fui criado no campo de Várzea, e, então, eu não sei, eu não consigo ficar em outro lugar, né? Porque isso parece, o futebol parece uma bolha, cara, quando você entra lá, você não consegue mais sair dela, cara, é uma coisa impressionante, você fica alucinado, então faz falta, entendeu? Então, o futebol pra mim, tudo que eu tenho é do futebol, os meus amigos, a maioria que eu tenho é do futebol, então, futebol pra mim é tudo, cara. Quando no começo da crônica aparecem umas imagens, que é muito bacana, aquela tua vibração no campo, fazendo assim, olhando pra torcer no Morumbi e tal, nesses momentos, passava um filme na cabeça, principalmente sobre o seu pai, que tanto, que te levava desde criança? É, o que eu mais sinto falta é isso, é... do meu pai e da minha mãe também, né? Porque a minha mãe ainda viu um pouco, eu como técnico, né? Seu pai não viu, né? Meu pai não viu, cara, porque meu pai, inclusive meu pai morreu quando eu tava jogando a semifinal e o Campeonato Mexicano, ele morreu na mesma hora que eu tava passando pra final, porque a diferença de horário bateu, né? Ele tava jogando aqui na Cidade de Jardim, antigamente no Clube do Melo. Ah, eu jogava ali quando eu era moleque. É, quando tinha os campos, né? Agora, infelizmente, acabou tudo. Agora é o parque lá do povo. É, agora é o parque do povo, né? Então, ele morreu ali de infarto, ele jogava bola também e morreu no campo, né? Ele sempre falava isso, que ele ia morrer no campo. Impressionante, cara, ele falava isso. Ele era vaziano, né? Sempre jogou na vaga e tudo. Isso eu sinto muito, porque ele não viu, porque eu era jogador ainda. A minha mãe viu um pouco, quando eu tava no Náutico ainda, eu ser técnico, né? Eu só queria que os dois estivessem, assim, vivos, né? Deve estar olhando lá em cima, né? O que eu tô fazendo. Mas eu queria que eles estivessem vivos, né? Os dois, pra ver o sucesso que eu fiz no futebol, né? Mas que nunca, nunca saindo do que eles me ensinaram, né? Não abrir mão da minha pessoa, não abrir mão do caráter, porque o futebol teve várias tentativas de eu passar pro outro lado, nesse sentido de me dar coisas que não eram minhas. Eu não aceitei e fui brigando, brigando e consegui meu espaço, né? Então, é isso que eu pensava muito nisso. E também numa outra pessoa que eu penso bastante também, em relação ao que eu cheguei, aonde que eu cheguei, era o Telê, né? Porque o Telê, eu tinha certeza que ele queria ver, porque ele que me passou tudo. Eu tinha certeza que ele queria me ver, fazer esse sucesso mesmo, né? Que eu acho que ele ia sentir orgulho, né? Porque na época, o projeto do São Paulo era o Telê fazer um novo treinador pra assumir o lugar dele, né? Só que, infelizmente, ele se foi e não viu, acho, todo o sucesso que eu fiz, né? Então, são essas pessoas que eu, em vez de quando a gente fica pensando, principalmente no meu pai e na minha mãe, mas no meu pai, porque ele não viu que o filho dele foi, além de ser um bom jogador, que ele viu, mas eu também fui um bom técnico. Muricy, eu vou ter que terminar esse programa, que não foi um programa, aquilo que eu te falei, eu queria fazer uma homenagem pra você. É verdade mesmo, eu agradeço do coração, cara. E eu vou dizer um negócio pra você, é uma coisa absurda, nós mudamos um pouco a cara do programa, porque era tanto depoimento. É verdade. Sabe, as pessoas gostam tanto de você, Muricy. E isso que é o legal, que eu te conheço há tantos anos, eu conheço há muitos anos, quando você não era o treinador top. Você era o Muricy Gamalha, mas você continua a mesma coisa, você não mudou uma vírgula, Mugico. É verdade, é. E você também não, cara. Eu também não. Então, porque eu acho que é assim, a gente muda assim, um pouco melhor na vida social, né, que você melhora como técnico, melhora a melhor situação de casa, o bem-estar da família, né, a gente pode ajudar algumas pessoas também, eu tenho certeza que você ajuda também, né. Mas, como pessoa, a gente não mudou nada, acho que nem uma vírgula, a gente é, acho que a mesma coisa, né, como nós começamos. Eu acho que isso é legal, né, cara. Acho que é isso que as pessoas admiram a gente, viu, Benjo. Eu sei que você é um cara também muito admirado, eu acho que é por causa disso, porque você tá fazendo muito sucesso hoje e você também não mudou nada. Você é o mesmo cara que quando eu conheci também. Então, por exemplo, quando você me telefona, às vezes não dá mesmo pra mim vir, mas quando você fala, não, dá, pô, é um maior prazer, porque você é um cara que, sabe, é um cara do bem, é um cara que faz a sua crítica, mas faz uma crítica normal, não faz uma crítica pra machucar a pessoa, porque o que dói mais no profissional, jogador, técnico, é o cara querer machucar, né. Uma crítica construtiva é tudo bem, mas, e você é desses caras, então, por isso também que você é muito admirado no nosso meio, a verdade é essa, né, eu sei porque eu converso com os amigos, né, então, eu agradeço de coração, porque, como você falou, isso aqui não foi um programa normal, e eu sei porque eu vejo o seu programa, ele é diferente, as entrevistas, em vez de quando tem alguma pergunta, né, de pessoas, mas são poucas, né, e hoje não foi, né, hoje foi realmente uma homenagem, e eu agradeço de coração, porque, é, no futebol brasileiro, assim, é difícil, né, as pessoas, é, homenagear a pessoa ainda em vida, né, e técnicos de futebol, a verdade é essa, é muito difícil alguém homenagear técnicos de futebol, né, e o técnico de futebol ser querido, como graças a Deus eu sou, pela torcida de São Paulo e para os outros torcedores também, então, pra mim, isso é, isso aí foi muito importante, e como você falou, vai ficar marcado e vai mesmo, porque, é um programa totalmente diferente do que eu tô acostumado, né. Última pergunta, o que que falta na tua vida? Puta, o que falta na minha vida, cara? É difícil a gente falar, eu, eu realmente, é, eu só quero que, é, ver meus três filhos, assim, encaminhados, né, porque a gente só faz a coisa por eles, né, e eu e a minha esposa, essa, então, essa fala de série, né, essa, eu acho que se eu não, se eu não tivesse a minha esposa, eu não, eu não ia conseguir nem 10% que eu consegui no futebol. Desculpa aí. Não queria me emocionar, mas, não tem jeito, quando a gente fala, da Rose, é, é complicado, desculpa aí. Desculpa, o quê? Eu também acabei me emocionando aqui. Caramba, cara. Mujica, obrigado, Mujica. Obrigado a vocês, cara, fenomenal, já foi muito legal. Isso aqui foi um programa de coração, feito por, não só por mim, por toda a equipe de produção pela Fox, pra mostrar um pouco do carinho que todo mundo no futebol tem por você, tá, Mujica? Isso aqui é um presente pra você, tá bom? Agradeço o presente e agradeço todo mundo que participou, muito legal, obrigado. Obrigado, Muricy. É isso aí, Muricy Ramalho, gente, é, é, sacanagem, o cara é sacanagem. Semana que vem tem mais aqui com o Beijo, eu também vou terminar, o programa é diferente, como eu termino, já que foi um programa diferente, eu termino aplaudindo o Muricy Ramalho. Valeu, Mujica, obrigado. Semana que vem tem mais, gente, valeu. Obrigado. Obrigado.